Agora, segurança pública. Ontem o seu jornal exibiu uma reportagem mostrando que 401 detentos do regime semiaberto fizeram uma rebelião logo após a virada de ano na colônia agroindustrial no complexo prisional de Aparecida de Goiânia, região metropolitana de Goiás. Nove pessoas morreram durante a rebelião. Acompanhe a reportagem da TV Serra Dourada. Esse áudio de um agente penitenciário expõe toda a situação. A gente já pediu apoio para o golpe, já pediu apoio para a PM, Samuel. Não tem nem como fazer nada, não tem nem como impedir os caras de fugir. Eu estou com um 38, com duas munições só. Então eu vou dar uma calamidade total aqui, semiaberto. Uma calamidade. Segundo a superintendência de administração penitenciária, detentos da ala C invadiram as alas A, B e D. Os últimos números divulgados mostram que nove presos foram mortos e 14 ficaram feridos durante a rebelião. Fotos de corpos carbonizados e até decapitados foram divulgadas em uma rede social. O motim só foi controlado às quatro horas da tarde com a intervenção de batalhões de elite da PM e do GOP. Conforme a CEAP, 242 presos fugiram. Até agora, 143 foram recapturados. Outros 107 presos saíram do presídio no momento do fato, mas retornaram em seguida. Depois que o motim terminou, familiares desesperados não saíram da porta do complexo em busca de informações de parentes que estão presos aqui. Tem gente morta lá dentro, queimada, decapitada, de todo jeito, e eles não passam informação de quem morreu, de quem não morreu, de quem está vivo. Sabendo isso de meu filho, eles não dão notícias, eles perguntam lá e não falam nada. Nossa equipe acompanhou toda a movimentação do lado de fora do regime semiaberto. A todo momento, viaturas da PM chegavam com detentos recapturados. Dá um jeito, tira nós daqui, está morrendo. Ajuda! Ou leva nós para ser pai, ó, está morrendo! Movimentação também do IML para a retirada dos corpos. Segundo o presidente do sindicato, dos agentes de segurança penitenciária, apenas cinco agentes faziam a segurança da unidade, que tem cerca de 1.200 presos. Durante a revista na cadeia, foram apreendidas duas pistolas, uma arma calibre .38 e várias facas de fabricação caseira. 14 presos ficaram feridos. Seis ainda permanecem internados no APA. A partir de agora, vai ser restabelecida ainda na unidade existente as obras para reparos. Foram transferidos 153, dali que estavam ali no evento, para outras unidades, de forma que já deu uma desafogada ali na questão da lotação carcerária. E, a médio e longo prazo, o restabelecimento de uma edificação de uma nova situação para a unidade semiaberto. Hoje pela manhã, o presídio recebeu visita de membros da OAB e do Tribunal de Justiça para uma vistoria. A inspeção que ouviu os detentos e verificou as condições do presídio foi determinada pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, na tarde de ontem.